O que é isso? 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 Não! Just don't eat the rice! Não mais! Você tem que ser raro, ok? É só um perro! Just don't eat the rice! Não! 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 O que é isso? I'm glad he's not flying away. Hey, don't eat that! I got you live or something. Ah, I got you. I got you. Oh, come on. Oh, come on, man. Oh, come on. My... He knows. Mamãe, ele tem um sabreiro, ok? Sabreiro, whatever that word means. In hispanic. Sabreiro, empeceiro, cereiro. Cereiro, tortilla, whatever. In hispanic. Don't get scared. Don't get scared, buddy. It's a camera. Yeah, I have to say you do this. Oh, no, no, no. O que é isso? Maldonado, mãe, clean the carpet. Não é gross. O que é isso? Eu não me sinto. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.